E o bigode, lembra ontem que tava dando um bigode pra geral, na garganta? É, se tava ruim, então tava até ruim o entendimento de vocês também, né? Exatamente, depois. Então, tava ruim o entendimento de todo mundo, né? Você me conhece, não me conhece? Não tinha total abertura pra vir falar comigo? Se foi na minha favela, por que tu foi falar na outra favela? Se você me conhece, podia ter vindo falar comigo, entendeu? Porque sou eu que resolvo na minha favela, entendeu? Sou eu que resolvo na minha favela. E eu sou mulher, entendeu? O problema que tem com eles, quem resolve sou eu, não é você ou você? Não, sim, você resolve o problema que tem com eles. Mas se o problema foi na minha favela, eles têm abertura pra chegar em mim pra falar e eu vou ter que resolver com meus meninos? A partir do momento que vocês ameaçam eles, o problema já saiu da favela de vocês. Mas eu não sei se foi ameaça mesmo. Como é que pode saber? Exatamente. Se ele tivesse vindo falar comigo no momento, entendeu? Mas eu acho que quando tava tendo esse problema na voz, entendeu? Não foi nem... Eu nem tava lá. Mas assim, se me procurasse, se me procurasse, entendeu? Você saberia muito bem que eu ia resolver. Porque até antes de qualquer coisa, antes, eu já tinha contato com vocês. Já tinha livre-arbítrio pra vocês falarem comigo. É que assim... Então, assim, eu não preciso ter treta, eu não preciso ter treta putucano pra resolver um assunto desse, certo? Eu acho uma coisa super desnecessária. Eu já tô cheia de dor de cabeça, com treta pra caramba, entendeu? Por causa de um assunto desse ter treta. A gente resolvia na minha favela, entendeu? Eu resolvia isso, porque eu sou mulher também, entendeu? E se você se sentiu mal e etc, eu resolveria. Tá entendendo? Você tem abertura pra vir falar comigo. Você tem abertura pra isso. Você me conhece antes. Tá entendendo? Antes. E todas as vezes que vocês foram na minha favela, eu sempre dei abertura pra vocês me chamarem lá. Então, assim, a partir do momento que você vai em outra favela pra falar esse tipo de coisa, entendeu? Eu creio que eu não sei qual que é. Eu sei que o tucano, tudo que acontece com vocês, né? Ameaça e etc, ele entra no meio. Mas será que foi uma ameaça mesmo? Porque se tava ruim pra ser compreendido, se houve uma desculpa, se houve um, ó, desculpa aí e tal, não sei o quê, como você mesmo falou aqui que houve, não dava pra se resolver de outra forma? Tinha que se fazer isso? Então, vamos lá. Primeiro que, assim, a desculpa aconteceu depois que entenderam que eu era o 01 da Iolo. E aí, então, um menino lá chegou, pô, ué, é o cara que falou pra mim. E sobre o nosso entendimento, assim, só pra te explicar a situação, que eu conversei com o tucano, eu, sinceramente, eu tô assim, ó. Ele me fez uma proposta, eu tô do lado dele, sempre deixei isso claro. E eu só comentei com ele porque, sinceramente, eu não, até então, eu não sei nada, nem ninguém que tá envolvido com nada. Eu sei que eu tô com ele e tô por ele e como ele falou, assim, mano, o que ia acontecer, você me reporta e pronto. E eu só realmente comentei com ele da situação e falei assim, cara, qual que é o nível do envolvimento? Eu preciso saber. Porque, assim, eu tenho liberdade e eu falei com o meu pessoal que eu iria subir também pra conversar contigo. Só que eu não me senti confortável com a situação, porque, assim, ao meu ver, eu tô do lado de todo mundo aqui. Eu sorriso, né? Só que a partir do momento... Sou eu mesmo. A partir do momento que eu sou ameaçado... Sorriso, você fala comigo faz tanto tempo, sorriso. Era só você ter chegado e conversado comigo, sorriso. Então, mas também era só se o pessoal não chegar da forma que chegou, né? Porque, assim... Meu, é o seguinte, meu pessoal... Sabe por que meu pessoal ultimamente tá chegando assim? Eu não sei se ele ameaçou a mulher, eu não sei como é que foi, porque eu só tô ouvindo um lado. Eu não tô ouvindo o outro. E se tava tudo muito ruim... Não, e se tava tudo muito ruim, tá ligado? Pra o entendimento geral, porque eu sei que tava tudo muito ruim, entendeu? Então, não se sabe como é que foi falado e tudo mais. Então, assim, eu preciso ouvir os dois lados, certo? Pra começar por aí. Se você tivesse falado comigo, eu ia chamar você, ia botar na frente o menino, entendeu? E a gente ia resolver isso lá. Eu acho que assim resolveria muito melhor. Do que você envolver outra favela, outra coisa. Sendo que, mano... Sinceramente, você sabe que eu não tenho nada contra você. Inclusive, quando eu fui, quando eu encontrei com você... Eu até falei que era uma família que eu até, pô, ia chamar como aliada. Eu tô mentindo? Não, não. Você chamou a gente mesmo pra colar lá. Então, como que você faz um negócio desse? Você queria o quê? Botar a gente... Esse negócio de... Não, não tô querendo botar ninguém. Eu que cheguei na sua favela e fui ameaçado, Jesse. Então, por que você não veio conversar comigo, sorriso? Não fui eu que tô fazendo. Dá uma segurada pra vocês dois aí. Aham. O que tá acontecendo aqui é o seguinte. O Jesse, é um ponto que você ainda não entendeu, certo? Os guias respondem exatamente a mim, nesse momento. E eu cabe também, correto? A partir do momento que tem qualquer tipo de problema com eles, é obrigação deles me avisar. É obrigação. Independente se tacaram a pedra no telhado deles. Eles têm que me avisar, porque eu tenho que saber exatamente tudo que tá acontecendo. A partir do momento que eles chegam na tua favela e já brincam com a mulher do cara, pra mim já tá errado. Pra mim já tá errado. E eu acho que... Se ouve, tá? Ok, posso terminar? Beleza. A partir do momento que tem esse tipo de brincadeira, já tá errado. Porque favela nenhuma, lugar nenhum, gueto nenhum, você vai ter uma brincadeira com você. Tenho certeza que não. Não os nossos. Então já tá errado a partir daí. A partir do momento que o cara vai defender a mulher dele, ele é levado pra cima, levado pra umas ideias, como se ele fosse ser qualquer tipo de... Sofrer qualquer tipo de ameaça pra ser passado, numa rapaziada que já foi identificada que era nossa, ela tinha que ter morrido ali. Para pedir desculpa e mandar o moleque ralar, né? Não levar pra cima pra essa ideia, não. E o moleque tem sim, eles dois tem sim que comunicar e não é resolver direto o problema na tua favela. Porque já deu problema uma vez, pra dar outro problema era dois palitos. Chegar lá e vocês chegarem nesse acordo aí, nessa troca de ideia que vocês tivessem dentro da tua família, da tua favela, o que que garante de não chegar e dar uma bala na cara dos malucos e a gente nem ia saber? Não, não ia dar porque aí eu garanto a minha palavra. Se eu conheci eles antes, entendeu? Eu sou mulher o suficiente, meu. Sou mulher o suficiente pra resolver... Perdão, hein. Ui! Perdão, perdão. Sou mulher o suficiente pra resolver os negócios da minha hora. Ah, vai deixar o cara dar um soco aí na sua mulher, você não vai falar nada, mano? Vou, vou também. Então fala aí, porra. Não, eu vou resolver com ele já já. Não, você chamou, né, pra resolver aqui, cara? Você resolveu agora. Eu sou mulher o suficiente pra resolver o negócio da minha favela, as paradas da minha favela. Se ele tem que reportar a você, tudo bem, então. Ele reportou. Só que assim, não tem como se resolver um assunto dentro da minha favela, um assunto desse. Se tinha que colocar os meninos na frente dele, era o que eu ia fazer, porque eu sou mulher o suficiente pra resolver um assunto desse, ainda mais de assédio, uma coisa tão séria assim, certo? O que eu acho é que é o seguinte, a partir do momento que ele leva pra vocês, ele tá arrumando uma treta muito maior, entendeu? Sendo que ele me conhece... Então, pra resolver, o que que tem que se fazer? Tem que se colocar os meninos que foi falado na frente dele e aí a gente vai ver o que que foi que aconteceu, certo? Vai ver na realidade o que que foi que aconteceu. Porque assim, também tem um negócio, se foi pedir desculpa, se realmente aconteceu de alguma maneira que não se sabe, porque tava tudo errado, tudo picotando. Aí não tem nem como saber, tem que se colocar... Mas se o cara pede desculpa, ele assumiu que ele cagou, né? Tem que se colocar, tem que se colocar, mas a partir do momento que ele pede desculpa, ele sabe o erro dele, entendeu? Então é isso, não tô falando que não tem erro. Mas eu não tô falando que não teve erro. Aí tem que se colocar o porquê que ele falou. Vou botar ele na tua frente e se ele fez merda, entendeu? Ele toma a perder. Eu não sei quem foi, eu não tô nem sabendo quem foi. Ele vai ter que ir lá e vai ter que olhar e vai ter que apontar. Eu não sei, tô no mascarado, como é que eu vou saber? Eu sei que o Salvador deve saber lá, mano. Não, eu não sei. Tem alguém aí que ontem mexeu com uma menina do gueto que tá...